Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências, né? Mas como é que tá essa galera aí do oitavo ano? Tudo certo? Estão animados? Estão percebendo, que nosso ano já está próximo do fim, né? Afinal de contas, já estamos no final de outubro. Então, já já tá chegando aí o período de finalizar nosso trabalho. Mas estou aqui torcendo para que vocês estejam todos bem, certo? Acompanhando tudo, acompanhando as aulas, tanto na escola quanto em casa, né? Que esteja tudo dando certo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o nosso trabalho? Na aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre eletricidade e consumo. Nós vamos da página 198 à página 206 do nosso livro, tá bom? Para começar, vocês devem observar essa imagem, né? As crianças aí na escola. Crianças da etnia Calapalo, em sala de aula da Aldeia Iha, no Parque Indígena de Xingu, no Mato Grosso, né? Em 2018. A sala de aula aproveita a luz natural, dispensando o uso de lâmpadas durante o dia. Olha aí. Você parou, já parou para pensar quantos dos seus hábitos dependem de energia elétrica? Em que momento consumimos mais eletricidade? Durante o dia ou à noite? O consumo de energia dos aparelhos elétricos varia de acordo com suas características, mas também depende muito do tempo durante o qual eles ficam ligados. O chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais gastam energia, e por isso, seu uso costuma elevar significativamente o valor da conta da energia elétrica. Vamos descobrir, nesse capítulo, como é possível calcular o gasto de aparelhos elétricos do nosso cotidiano, e que atitudes podemos tomar para reduzir esse gasto. A questão é, que transformações de energia ocorrem nas lâmpadas e em aparelhos elétricos que usamos no cotidiano? Você sabe calcular a energia elétrica consumida pelos equipamentos de sua casa? O que pode ser feito para reduzir o consumo de energia em sua casa? E que medidas podem ser tomadas na escola? Você já usou uma bússola? Como ela funciona? E falando da energia elétrica, gente, ela está bem cara ultimamente, não é? Todo mundo está reclamando, não é? Da carestia. Mas vamos lá, consumo de energia elétrica. A energia elétrica facilita muito a nossa vida e nos ajuda a realizar inúmeras tarefas. Observe aí na imagem, todo mundo está usando aí um aparelho eletrônico, não é? Mas para que ela seja produzida e utilizada para ouvirmos músicas no rádio, digitarmos um texto no computador, ou iluminarmos um quarto escuro, é necessário que ocorram várias transformações da energia. Observe aí a imagem e a pergunta. Quais são os equipamentos elétricos que você usa no seu dia a dia? Você já pensou se pode usar esses equipamentos de forma mais econômica? A energia se transforma. Vamos lá. De onde vem a energia elétrica utilizada nos equipamentos que você usa? Quais transformações de energia ocorrem neles? Então observe a figura e identifique os equipamentos que utilizam a energia elétrica. Então você observando aí em cada cômodo você vai encontrar, não é? Olha aqui, computador no quarto, chuveiro aqui no banheiro, aspirador de pó. Aqui no outro espaço tem mais aparelhos, olha aí, TV, ventilador. Será que é um tablet? Mais instrumentos, o telefone. Na cozinha, o ferro que passa aqui na área de serviço, máquina, vamos lá, sanduicheira, liquidificador, enfim. Tem uma série de equipamentos, né? Pense em quantas transformações de energia ocorrem em uma residência quando se utilizam diversos equipamentos. Vamos lá. Vamos ver que existem várias formas de energia. Geralmente, utilizamos a energia elétrica diretamente de tomadas ou então de pilhas e baterias. A energia de pilhas e baterias comuns vem de transformações químicas que ocorrem em seu interior. Essa energia, denominada energia química, é transformada em energia elétrica, que põe em funcionamento aparelhos, como os controles remotos, tablets e celulares. Algumas podem ser recarregadas pela energia elétrica de tomadas. Já em um painel solar, olha aqui o painel solar, a energia luminosa é transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica pode depois ser convertida em energia luminosa, como ocorre em uma lâmpada, né? Aqui na figura. No rádio, a energia elétrica é transformada em energia sonora, que é o som que escutamos. E na televisão, em energia sonora e luminosa, né? Formando a imagem. Aparelhos, como computadores e tablets, também usam a energia elétrica para produzir imagens, que é a energia luminosa, e sons, energia sonora. Essa energia elétrica pode ser originada da transformação da energia química da bateria desses aparelhos. Então, observe aí na figura, não é a base. O ventilador, o liquidificador e a máquina de lavar roupas funcionam produzindo movimento. O aspirador de pó também gera movimento durante a sucção do ar. Portanto, nesses equipamentos, a energia elétrica é transformada em energia cinética. A energia cinética refere-se à energia que tem relação com o movimento, que gera movimento. Então, veja aí na figura, no liquidificador, ventilador e máquina de lavar, a energia elétrica é transformada em energia cinética. Que outros equipamentos você conhece que realizam esse tipo de transformação? É que também faz a transformação em energia cinética. Continuando, em geral, nem toda a energia elétrica recebida pelo aparelho é convertida no tipo de energia desejada. Nos casos de transformações de energia apresentadas, por exemplo, uma parte é liberada na forma de calor, que é a energia térmica, e pode ser sentida no próprio aparelho, que aquece durante seu funcionamento. Em alguns aparelhos, como o ferro de passar roupas, o chuveiro elétrico e o forno elétrico, o objetivo é justamente transformar a energia elétrica em energia térmica, não é? Que é calor. Olha aí. No ferro de passar roupas, no chuveiro elétrico e no forno elétrico, a energia, a eletricidade é transformada em calor. Estudaremos com mais detalhes essas transformações ao analisar o uso da energia nos equipamentos elétricos residenciários. E aí vem potência elétrica. No próximo capítulo, conheceremos mais sobre as usinas de geração de energia elétrica, né? Termelétricas, hidrelétricas, eólicas. Mas você já deve saber que as residências pagam valor mensal de acordo com seu consumo de energia, não é isso? Você sabe como esse consumo é calculado lá, a conta de energia que chega, né, todos os meses, que está caríssima. Como é calculado esse valor? Para saber quantos diferentes equipamentos elétricos consomem de energia, é preciso conhecer duas variáveis. A potência elétrica do aparelho e o tempo que ele permanece ligado. A potência elétrica, que é representada pela letra P, indica o consumo de energia elétrica em certo intervalo de tempo. E podemos representar isso pela fórmula, olha aí, P é igual a energia sobre delta T. No sistema internacional de unidades, a potência é medida em watts, que é equivalente a joules por segundo. A potência elétrica de um aparelho está relacionada com a intensidade da corrente elétrica, I, no aparelho, e com a tensão elétrica, U, pela fórmula. Então, P é igual a I vezes U. Aliás, o contrário, né? U vezes I. Falei. Essa fórmula também permite calcular a intensidade da corrente elétrica que passa em certo trecho de um circuito. Veja um exemplo. Se um ferro elétrico de passar roupas com potência de 550 watts está ligado a uma tensão de 110 volts, podemos calcular a intensidade que passa por ele da seguinte forma. 550 é igual a 110 vezes I. Logo, I é igual a 5A. Se você observar uma lâmpada, verá que nela está escrito algo como 60W, 25W ou 9W. Esse, olha aí na imagem, né? Esses valores indicam que a potência dessas lâmpadas, ou seja, a quantidade de energia elétrica em joules consumida pela lâmpada a cada segundo. Uma lâmpada de 30 watts, por exemplo, transforma 30 joules de energia elétrica em luz e calor a cada segundo. Já uma lâmpada de 20, transforma 20 joules de energia elétrica por segundo. Dá para perceber que, porque a potência de uma lâmpada ou de outro aparelho elétrico é uma medida muito importante para nós, ela nos auxilia a calcular os gastos para manter uma lâmpada acesa ou um aparelho elétrico funcionando. Vamos calcular quantos joules consumiu uma lâmpada LED de 9W que ficou ligada por 4 horas. Para isso, a fórmula. Olha aí. P, energia sobre delta T. Que pode ser transformada em energia é igual a P vezes delta T. Como a unidade de tempo do Sistema Internacional de Unidades é o segundo, preciso converter as 4 horas em segundos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, a energia é igual a 9 vezes 4 vezes 3.600, que vai dar 129.600 joules ou 129,6 KJ. Quanto maior for a potência de um aparelho elétrico e quanto mais tempo ele permanecer ligado, maior será a quantidade de energia elétrica gasta. Aí vem o cálculo do consumo de energia elétrica. Vamos lá. Aqui está o técnico verificando o relógio de consumo, né? Aqueles que nos visitam todos os meses. O consumo de energia elétrica em uma residência pode ser analisado por meio de um relógio medidor de consumo. Aqui o relógio. Se você olhar a conta de energia elétrica de uma casa, ao consultar a quantidade de energia elétrica consumida por mês, não verá o consumo em joules ou quilojoules, mas em kilowatts hora. O quilowatts é uma unidade de medida de potência. A hora é uma unidade de tempo. Se multiplicarmos a potência do quilowatts pelo intervalo de tempo em horas, obteremos uma unidade de trabalho ou de energia utilizada, que é o quilowatts hora. O valor da conta de energia elétrica em real é obtido multiplicando-se o preço do quilowatts hora pelo total de quilowatts hora consumidos. Olha aqui, um modelo de conta de energia, né? As informações da linha em destaque revelam o consumo mensal de luz foi de 110 quilowatts hora. Aqui. Para calcular a quantidade de energia utilizada por um aparelho elétrico em quilowatts hora, devemos multiplicar o valor da potência do aparelho em quilowatts pelo tempo de uso em hora. Se a potência estiver em watts, divida o resultado por mil. Se, por exemplo, você costuma deixar acesa uma lâmpada LED de 9 watts durante 6 horas por dia, e se o preço do quilowatts hora for 50 centavos, então essa lâmpada terá consumida em um dia. A energia consumida é 0,009 quilowatts vezes 6 horas. Aí vai dar 0,054 quilowatts hora. O consumo mensal 30 dias será 0,054 vezes 30, que vai dar 1,62 quilowatts hora. Você terá gastado no mês com essa lâmpada 1,62 vezes 0,50, que vai dar 0,81 real, né? Que são os centavos, né? Ou 0,81 centavos. Veja na figura alguns exemplos de consumo médio, mensal e eletrodomésticos. A tabela tem estimativas e valores médios que variam conforme o uso. Aí vocês podem observar o aparelho elétrico e a potência. Aí aqui o número de dias de uso ao mês, na estimativa, que é o mês. Aqui o tempo de uso por dia. E aqui o consumo mensal, é uma média. Com o que você aprendeu, pense como o consumo médio mensal que aparece na última coluna da tabela acima pode ser calculado a partir dos valores que aparecem nas outras colunas. E como podemos calcular o custo mensal de cada aparelho? Alguns equipamentos têm uma etiqueta do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que apresenta o valor médio de consumo, né? Por mês. Ações para economizar energia elétrica. E aí, o que a gente pode fazer para economizar a energia elétrica? Nós temos bons motivos, né? Para economizar. Agora, principalmente, que está caríssima. E também, né? Por conta do meio ambiente, né? A gente sabe de onde, como é formada a energia elétrica, como ela é gerada. A dependência que a gente tem dela. Então, é importante demais a gente economizar. Dependemos da energia elétrica para os estudos, as tarefas domésticas e o lazer. E para desenvolver diversas atividades profissionais. No entanto, existem milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à energia elétrica. Em geral, são populações mais carentes que moram em locais sem infraestrutura. É função dos órgãos públicos garantir esse acesso. Além disso, como será estudado no próximo capítulo, a produção de energia elétrica é limitada e gera impactos ambientais. Por esses motivos, é importante utilizá-la sem desperdício. Economizar a energia elétrica é importante não só para reduzir gastos, mas também para o ambiente, né? Sendo uma das principais medidas para promover a sustentabilidade. O uso consciente da energia elétrica está relacionado ao consumo racional de produtos, como roupas, calçados, alimentos e aparelhos eletrônicos. Não podemos nos esquecer de que a produção e a distribuição de todos esses objetos consomem uma quantidade enorme de energia. Como veremos no capítulo 9, toda forma de obtenção de energia causa impactos ambientais. Veja a seguir algumas medidas que podem ser adotadas, né? Em residências, empresas e escolas, por exemplo, para reduzir alguns dos impactos negativos. Olha aqui, nosso querido chuveiro. Você toma banhos curtos ou longos? Reduzir o tempo de banho economiza água e energia. Vamos lá. Manter a chave do chuveiro elétrico na posição verão representa uma economia de energia de cerca de 30% em relação à posição inverno. Porque no verão ela vai aquecer bem menos, né? Então, a energia vai consumir menos energia. Além disso, é recomendável manter o fluxo de água do chuveiro fechado, enquanto se ensaboa. E não demorar muito no banho, né? Não deixar o chuveiro aberto lá. Você está se ensaboando, está lavando o cabelo. E enquanto isso, a água está indo pelo ralo. Geladeiras e aparelhos de ar condicionado contribuem em média com 20% a 30% do valor da conta de energia elétrica. Esses aparelhos ligam e desligam seus motores e só consomem energia quando o motor está funcionando. Algumas medidas ajudam a garantir a refrigeração eficiente. A geladeira deve ficar em área ventilada, protegida do sol e longe do calor do fogão. Não se deve abrir a porta da geladeira com muita frequência, nem deixá-la aberta por muito tempo, porque o equipamento consumirá mais energia. As borrachas de vedação da porta devem estar sempre em bom estado, né? Se aquela borrachinha não estiver bem, ela vai ficar aberta, né? A porta vai ficar aberta. Em residências e escritórios, a regulagem da temperatura do ar condicionado não deve ser muito baixa para evitar o consumo excessivo de energia. E enquanto esse aparelho estiver em uso, janelas e portas precisam ficar fechadas para facilitar a refrigeração do ambiente interno. A limpeza periódica do filtro, além de facilitar a circulação de ar, é uma importante medida de higiene. O uso de lâmpadas fluorescentes compactas pode representar uma economia de cerca de 80% de consumo de energia em relação a lâmpadas incandescentes, de luminosidade equivalente, né? E se a lâmpada for LED, a economia pode chegar a 90%. Olha aí os três tipos de lâmpadas, né? É importante também manter a luz apagada em espaços desocupados, né? À noite, você não pode acender a luz de um cômodo e depois sair e deixar lá aceso, né? Não é legal isso pra gente. Empresas, escolas e prédios podem priorizar a construção de janelas grandes para aproveitar ao máximo a iluminação natural. Pintar as paredes com tinta de cor clara e escolher móveis também de cores claras torna os ambientes mais iluminados, já que refletem maior quantidade de luz. Outras medidas são posicionar as lâmpadas de forma eficiente e instalar sensores de presença que ligam a luz somente quando alguém se aproxima. A máquina de lavar roupas deve ser usada quando houver quantidade de roupa suficiente para preenchê-la, sempre observando o limite recomendado pelo fabricante. Regra semelhante vale para o ferro de passar roupas elétrico. Ele deve ser usado quando houver roupa acumulada para passar, respeitando a temperatura indicada para cada tipo de tecido, né? Tem tecido que precisa de mais ou menos calor. Tanto o ferro quanto a máquina de lavar devem ser usados fora dos horários de maior consumo de energia na cidade, que é entre as 18 e 21 horas. Aparelhos que não estejam sendo usados como TV, rádio e computador devem ser desligados. Além disso, não se deve dormir com esses equipamentos ligados, né? Ao comprar eletrodomésticos, deve dar preferência àqueles com selo Procel ou a etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ou etiqueta nacional de conservação de energia, que indica os produtos energeticamente mais eficientes, né? Ou seja, que gastam menos energia elétrica. Em escolas, residências e empresas, deve-se analisar a viabilidade da instalação de coletores solares para esquentar água e de sistemas fotovoltaicos para obter energia elétrica a partir da luz solar. A energia captada nos coletores solares pode ser usada, por exemplo, para aquecer a água do chovinho. Apesar do alto custo de instalações desses coletores, existe linha de financiamento e a vida do útil dos equipamentos é longa, né? Cerca de 20 anos. Com a economia proporcionada na conta de energia elétrica, o custo pode ser coberto nos primeiros anos de uso. Então, nós concluímos aí, né, gente? Agora, vamos para a nossa atividade. Atividade de 1 a 3. Logo aí, adiante. Olha aí. De 1 a 3. Da página 210. Gente, classifique no caderno os equipamentos elétricos indicados pelos números de acordo com os principais tipos de transformação de energia indicados pelas letras que neles ocorrem. Olha, nós temos aí de 1 a 7. Televisão, rádio, computador, ventilador, chuveiro elétrico, ferro de passar roupas e lâmpadas. Aí, agora, nós vamos dizer, a energia elétrica foi transformada em outro tipo de energia, né? Então, nós vamos encaixar aí os números com as letras. A letra A, energia elétrica e energia térmica. Olha aí. Foi o que produziu calor, né? Qual foi deles? O chuveiro elétrico e o ferro, não é? Chuveiro elétrico e ferro. O 5 vai ser A, 6, A também. A televisão, o 1, a televisão vai ser o quê? Energia elétrica e energia sonora, não é? O 2, energia elétrica. Aliás, a televisão, ela vai ter dois tipos de energia, né? Energia luminosa e energia sonora. O 2, que é o rádio, energia sonora. O 3, que é o computador, ele também, eu posso dizer também que ele é sonora e também luminosa, não é? Porque ele produz imagem e som. O 4, o ventilador, energia cinética, que é o movimento, não é? O 5, o chuveiro elétrico, energia térmica. O 6, também, ferro de passar roupas, energia térmica. E o 7, que são lâmpadas, energia luminosa. Pronto. A segunda e a terceira questão, vocês vão responder e vão tirar dúvidas com o professor. Nós encerramos agora o nosso primeiro momento, a nossa primeira videoaula. E já já a gente volta com a segunda videoaula desta semana, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho